Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, o pastor André Valadão diz que arco-íris é aliança de Deus e não símbolo é... O cantor gospel respondeu uma pergunta biblicamente, dizendo que a origem do arco-íris está em Gênesis no capítulo 9. O pastor e cantor gospel André Valadão publicou um histórico contundente em sua conta oficial do Instagram. O artista que diverte a internet, respondendo as perguntas mais inusitadas dos seus seguidores, vez ou outra acaba entrando em alguma polêmica. Algumas declarações do religioso já foram classificadas como polêmicas. Entretanto, o fato é que ele não se intimida ao defender os princípios bíblicos, mesmo correndo o risco de ser cancelado. Desta vez, um seguidor perguntou a Valadão sobre a origem da criação do arco-íris, que há alguns anos foi apossada pelo movimento E.C. e agora se tornou símbolo da militância. O cantor respondeu biblicamente, dizendo que a origem do arco-íris está relacionada no capítulo 9 de Gênesis, que relata que as cores simbolizam uma aliança entre Deus e a humanidade. O episódio aconteceu logo após o dilúvio, quando Deus disse a Noé que aquele era o sinal de que ele não iria mais destruir a terra com água. Qual o motivo da criação do arco-íris? Está na Bíblia, gente. Gênesis capítulo 9. Vai lá, Gênesis capítulo 9. Tem esse trem de LGBT, essa confusaiada que tenta pôr na cabeça dos outros, tem nada disso. Está na Bíblia lá o que é o arco-íris. Aliança de Deus com o homem. Xalão, galera. Fica de olho no canal, que logo, logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.